A um xerpido constante e tão incessante Um grande clamor Ouço gritos e lamentos de alguém detentos Prestes a morrer São almas planteando em choro Clamando socorro e burrou paixão E o homem aqui como quem diz Minha parte fiz, vou lavar as mãos Será que temos tanta calma Que o clamor das almas não nos angustia? Ou será que já esquecemos Que uma alma tem imenso valor? Será que Deus onisciente Temor inocente a qualquer irmão Quem devia ter ganhado as almas Mas se fez covarde encolhendo as mãos O homem corre o tempo inteiro Atrás do dinheiro Perdendo a visão Os dons que Deus lhe confia Eles renunciam Voltando atrás Porém é bom ressaltar Porém é bom ressaltar Que quem recuar Deus não tem prazer E o sangue do pobre inocente Das mãos desses crentes Deus vai requerer Será que temos tanta calma Que o clamor das almas Não nos angustia? Ou será que já esquecemos Que uma alma tem imenso valor? Será que Deus onisciente Temor inocente a qualquer irmão Que devia ter ganhado as almas Mas se fez covarde encolhendo as mãos Porém é bom ressaltar Que quem recuar Deus não tem prazer E o sangue do pobre inocente Das mãos desses crentes Deus vai requerer Deus vai requerer E o sangue do pobre inocente 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 Obrigado.